Depois de ver esse vídeo, visite o canal Nutrição, Alimentos e Cia do Pedro Júnior. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Júnior, mais uma vez aqui para mais um vídeo. Lá o Pedro Júnior, que é naturopata e autodidata, aborda assuntos importantes sobre a medicina alternativa. É mais um canal que eu recomendo e vai agregar para seu conhecimento e saúde. Link na descrição, não se esqueça de se inscrever no canal. Olá, eu sou o terapeuta naturopata Pedro Júnior e estou aqui com vocês para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero perguntar para você se você acredita que a nossa alimentação pode corrigir vários problemas de saúde que você tem. Se você não acredita nisso, que a sua alimentação pode resolver a maioria dos problemas de saúde que você tem, eu peço a sua atenção por alguns minutos que eu quero demonstrar para você o que aconteceu com a doutora Terry Walls. A doutora Terry Walls, ela é lá dos Estados Unidos e essa mulher, ela tinha uma doença muito complicada, que talvez você conheça, que chama esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela ataca, digamos que o nosso cérebro, os nossos neurônios, tá? E a pessoa, ela vai ter vários, vários problemas degenerativos, ok? A esclerose múltipla, ela é uma doença que afeta a conexão entre os neurônios, tá? Existe uma membrana aqui nos neurônios, nas conexões dos neurônios, que se chama mielina, bainha de mielina. E essa estrutura, ela é danificada. É como se fosse um fio encapado, tá? E esse fio agora, ele desencapa. Quando se perde a mielina dessas conexões, é como se você tivesse um fio desencapado, encostando um no outro, tá ok? Aí você vai ter todos os problemas e sintomas relacionados da esclerose múltipla. No caso da doutora Terry Walls, ela teve a sua esclerose, a sua doença, teve tão avançada que ela já estava em uma cadeira de rodas, tá? Ela não conseguia mais andar. E como essa doença é uma doença degenerativa, a pessoa, ela vai perdendo todos, todas as funções motoras. Não só motoras, no caso de movimento, mas também de raciocínio, de fala, de audição. Ou seja, a pessoa, ela vai se degenerando. Ou seja, ela vai perdendo todas as suas capacidades. E a doutora já estava em uma situação bem crítica e nada resolvia o seu problema. Ela esteve com os maiores especialistas, usou as melhores drogas, as drogas mais recentes para tentar reverter o problema. E ela não conseguiu muita coisa. Até que ela, até que veio ao conhecimento da doutora a medicina funcional, a nutrição funcional. E ela teve uma consulta com o natural doctor, que é um naturopata lá nos Estados Unidos. E com essa consulta, com essa entrevista com esse médico, ela começou a adotar uma alimentação baseada nos nossos ancestrais. Tudo aquilo que os nossos ancestrais comiam, ela passou a comer também. Isso diz respeito a frutas, verduras, legumes, folhas, gorduras boas e algumas outras vitaminas e minerais. E ela conseguiu reverter totalmente a sua esclerose múltipla, somente usando vitaminas e minerais e uma alimentação rica em nutrientes. Uma alimentação rica, poderosa, cheia de nutrientes, de antioxidantes e muitas outras coisas. E dentro de um ano, dentro de um ano, ela pôde reverter o quadro que ela estava. Ela estava em uma cadeira de rodas. Hoje, ela está aí dando o seu parecer, o seu testemunho. Ela falou no TEDx dos Estados Unidos. E ela tem agora o prazer de mostrar para o mundo que é possível reverter doenças incuráveis, principalmente doenças crônicas, com alimentação, com nutrientes, com vitaminas, com minerais e com um estilo de vida saudável, é claro. E você pode conseguir isso também. É muito fácil você conseguir isso. Uma das formas mais simples de você conseguir todo esse conhecimento, para você aplicar em você, na sua família, nos seus filhos, nos seus parentes, ou até mesmo para você instruir outras pessoas, é você fazendo um curso de naturopatia. A faculdade de naturopatia vai te dar a chance e a oportunidade de obter todo esse conhecimento. Conhecimento que você vai aplicar nas pessoas, vai aplicar em você e você vai ter uma saúde muito bacana. Você vai melhorar todos os quesitos da sua saúde. O curso de naturopatia, ele abrange a alimentação, ele abrange os oligoelementos, as vitaminas, os minerais, o poder da terra como terapia, o poder da água como terapia, o poder das plantas medicinais como terapia para que você tenha uma boa saúde e muito mais. São 27 disciplinas que você vai encontrar no curso de naturopatia. E no final desse curso, você vai estar apto não somente para cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. Se você quiser trabalhar com saúde, você vai poder com certeza montar a sua própria clínica e passar os seus conhecimentos para muitas pessoas que sofrem desesperadamente e não conseguem resolver os seus problemas com a medicina tradicional que a gente tem, tá? O telefone está aqui embaixo. É o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta João Dapper. Ele vai dar para você todas as informações necessárias para você começar a faculdade de naturopatia em nível superior, em nível de extensão universitária ou até mesmo de doutorado. Depende aí do que você quiser e o terapeuta João Dapper vai dar todas as informações para você, tá? Veja só, nenhum médico tradicional com certeza já falou para você que você pode resolver os problemas de saúde que você tem usando os alimentos, usando terapias naturais. Até porque eles desconhecem essas terapias e não acreditam que elas funcionam. Mas, na verdade, você vai ver aí que ela funcionou muito bem para a doutora Terry Walz. Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama. Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto